Fala galera, aqui está falando é Vergan Game, trazendo mais um vídeo e galera, hoje eu estou trazendo pra vocês uma seed de uma vila de deserto no Minecraft Pocket Edition. Essa vila, como eu já falei, ela é uma vila de deserto, são aquelas vilas que são feitas com arenito. Ela pode ser encontrada em todo o Minecraft, não em todo, não sei qual é a versão máxima que ela vai, mas na versão 15 sim. Aqui, deixa eu excluir esse mundo aqui rapidinho. Você vai no sobrevivência ou no criativo, como você quiser, mas o mundo não pode estar no antigo. Ele tem que estar no infinito, no sobrevivência ou no criativo, tanto faz, os dois vão dar certo. A seed é. E a seed ela também vai estar aqui na descrição do vídeo pra vocês poderem jogar nela e poder fazer tudo nela. E se divertir na seed, tanto faz, o que você quiser fazer na seed, você faz. Só botar fogo que não vai dar porque ela é de arenito. A seed é. Legend. Daí vai estar aqui, você vai dar um espaço, off, só com F, look, com dois U e um C no final. Concluído, você vai apertar pra criar mundo. E você vai nascer num local desse jeito. Peraí, deixa eu criar o mundo. Num local desse jeito, com minas. Deixa eu pegar uma espadinha aqui, porque senão vai ficar tipo quebrando tudo as coisas. Você vai nascer, ó, com mina pra cá. Ó, aqui vai ter minas. Minas, ó, mina. Vai ter até aqueles carrinhos. Vocês estão ligados? Aqueles carrinhos com... Vamos ver se eu acho um carrinho desse. Não, não achei. Mas você vai tá... Eita, peraí. Você vai nascer aqui. Mais ou menos aqui, ó. Perto dessa caverna aqui, ó. Vai nascer exatamente aqui. Você vai vir pra cá, ó. Na direção desse cacto. E vai indo. Reto. E você vai conseguir... Você vai encontrar... A vila de deserto. Vocês estão vendo isso aqui que tem? Isso aqui é uma parte daquela... Daquele labirinto do Ender. Só que não é do fim. Vai ter coelho aqui. Não sei se você vai conseguir encontrar cavalo. Cavalo esqueleto. Que é muito mais fácil você conseguir encontrar cavalos e esqueletos. No deserto. Mas você vai encontrar isso. Você pode até brincar de fazer um... Tipo, se você quiser fazer um hardcore com seus amigos mesmos nessa cidade. Pode até brincar de... Que isso aqui é um quartel, tal. E vai ter aqui... Vai ter até a casa do ferreiro na versão passada. Que era na versão 14. E aqui dentro não era só isso. Tinha o seguinte. Tinha esmeralda e maçã. A partir que você quebra. Esse baú dropou os itens. Você vai lá e começa a quebrar aqui por baixo. Deixa eu ver se meu brilho está no máximo. Para vocês poderem ver sensibilidade. Brilho. É, está no máximo. Ó. Vocês vão começar a quebrar para o chão. Vamos fazer tipo assim, ó. Ó, vamos quebrar aqui do lado também, ó. Para a gente deixar a tocha. Para vocês conseguirem enxergar o local. Ó. Vai começar a quebrar. Vai indo quebrando, quebrando, quebrando. Vamos ver se vamos achar. Não, não achamos. Não sei agora muito bem se nessa seed tem o... O, né, o portal do fim, por causa que é assim. Portal do fim não, por causa... Não, tem o portal do fim, só que eu acho... Não, ainda não desbloqueou as pérolas. Não sei muito bem onde você pode encontrá-lo. Mas, na versão, na 15, até na versão 12 mesmo, quando tinha lançado. Quando você quebrava dentro da casa do ferreiro. Exatamente aqui. Você conseguiu encontrar o portal. Velho, agora eu quero achar, deixa eu ver esse portal. Vamos ver se para cá você acha. Eita. Será que isso aqui é o poço da vila? Vamos ver, o poço está... Nossa, que chave, isso aqui é o poço. Mas... Ficava exatamente ali onde eu estava tentando mostrar, mas eu acho que sumiu na... Como foi atualizada a versão, mudou tudo, os locais. Mas na versão 12, quem tiver ainda a versão 12, não conseguiu instalar a versão 15. Versão 12, 13 e 14, que foi a alfa. Na versão 12 eu não sei muito bem. Mas se você quebrar naquele lugar, você vai encontrar a fortaleza... Não a fortaleza. Aquele labirinto todo... Para o portal do... Para o portal do... End. Eita. Deu crítico. Nessa versão ainda não dá, velho, para você trocar com os aldeães. Que triste. Mas isso aqui é o poço, um pouquinho mais bonito, né? E também nessa versão, antigamente, nessa vila, você... Antes de encontrar isso aqui, se você procurasse um pouquinho, você ia encontrar um poço. Aqueles poços não iguais a esses, mas aqueles poços de arenito. Bem legais tudo, sabe? Aqueles poços que tem água e tal, não. Tem um poço e o cara tem lava lá dentro, chave. Mas, galera... O vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram... Desse vídeo... E dessa seed... Deixem seu like. Se vocês não foram inscritos, se inscrevam. E... Ah, peraí. Eu mudei de skin. Essa skin parece bastante comigo. Vocês nunca me viram, mas provavelmente um dia irão me ver... Meus amigos, que também são meus inscritos, já me conhecem. E as pessoas que não me conhecem, eu vou tentar gravar um vídeo com o Facecam. Pra vocês verem tudo. Um vídeo Five Nights ainda, pra vocês verem eu tomando aquele susto. E, galera... Tomara que vocês tenham gostado desse vídeo. E falou! Tchau! Tchau!